E essa reativação de leitos e o aumento do número de internações correspondem à realidade de vítimas da Covid-19. Aqui na cidade de Parnaíba, além dessa realidade, há também grande procura de pessoas por testagens para identificação da infecção pela doença. Vamos acompanhar na reportagem. A demanda aumentou significativamente de pessoas com sintomas gripais, vítimas da influenza e da Covid-19. O resultado disso está na abertura de novos leitos com uma ocupação de 90% da capacidade de internação. Estão disponíveis no anexo 2 do Hospital Estadual de Seu Arco Verde, UEDA, 20 leitos da Unidade de Terapia Intensiva, UTI, e 35 leitos clínicos. Antes eram 10 de UTI e 20 clínicos. Esse atendimento aumentou com relação à última semana de dezembro quase 600%. Então a gente tem aí uma média de mais de 100 atendimentos diários. Consequentemente, passada essa primeira semana de janeiro, as internações também aumentaram. E a gente tem trabalhado nisso, aumentando os leitos de UTI, tanto também os leitos clínicos para atender esse paciente que ele teve aí fruto do contágio, do final de ano, dessa questão das proximidades, das festas de final de ano. Então a gente sabia que esse impacto ia acontecer. Então a gente tem recebido aqui um alto volume de paciente, consequentemente, isso reflete também no nosso número de internações. O anexo 2 do UEDA é a entrada em Parnaíba para o tratamento de pessoas vítimas da influenza e da Covid-19. Em situações graves, as pessoas são internadas e é feito o exame para identificar de qual doença está vitimado o paciente. Nossa triagem, nossa porta de entrada, ela funciona concomitante ao serviço de ambulatório da Prefeitura Municipal. Então o paciente, ele vindo para cá, tendo sintomas leves, ele procura o ambulatório da Prefeitura, o PSM Municipal. E esse paciente que ele tem um quadro mais agravado de sintomas moderados a graves, que tem já apresentando falta de ar, algum outro sintoma respiratório mais, digamos, mais pesado, ele nos procura para que a gente possa estabelecer um critério de internação, caso haja necessário. Vários pacientes vêm, é identificado que é um paciente que é possível fazer um tratamento domiciliar, então esse paciente é orientado a ficar em casa, cumprindo o isolamento e tomar as medidas cabíveis e medicamentos para poder tratar a síndrome quando é possível que esse acompanhamento seja feito em casa. Se não, ele é encaminhado para a internação aqui no nosso hospital. Mesmo havendo demanda alto de pacientes infectados, as internações são de pessoas não vacinadas ou vítimas da influenza. É incontestável o reflexo positivo da vacinação nos nossos pacientes que a gente recebe aqui no hospital. São pacientes que, antes nós recebíamos uma quantidade de pacientes com Covid em estado gravíssimo. Hoje nós continuamos recebendo pacientes graves, mas muitos desses pacientes não positivam para Covid. Alguns positivam sim, mas o que a gente percebe é que o reflexo da vacinação, essa vacinação, ela tem feito com que as pessoas que mesmo aumentando a taxa de positividade para Covid, esses pacientes, eles mantenham sintomas moderados a leves e possam fazer esse tratamento com isolamento domiciliar. Então, mas mesmo assim, como a gente está num momento muito crítico em relação aos síndromes gripais no país inteiro, a gente recebe o paciente, muitos com síndromes gripais, outras, e esses pacientes, infelizmente, também têm chegado a agravar a casa. Então, é por isso que a gente pede o cuidado, a cautela da população com relação a todas as síndromes gripais, não só a Covid. Hoje nós vivemos um surto de influenza que, infelizmente, vários pacientes têm acometido, vindo a óbito, por conta da influenza. Então, é necessário que a gente reforce todos os cuidados que a gente já vem vindo aí de dois anos para cá, o uso de álcool em gel, o distanciamento, os protocolos de qualidade que a gente espera que as pessoas tenham para evitar síndromes respiratórias de uma maneira geral, não só a Covid, uma vez que a Covid também ainda é muito grave, mas a influenza também tem se apresentado de forma muito grave aqui nos pacientes que chegam no hospital. Este mês de janeiro está sendo muito desafiador para o sistema de saúde, que estava com as internações em queda. Agora, se fez necessária a retomada de mais leitos, que estão quase no limite da capacidade, e havendo ainda muita procura de pessoas infectadas por atendimento no anexo 2 do Hospital Estadual de Seu Arco Verde. Uma realidade que é reflexo da negligência quanto ao distanciamento social e uso de máscaras, por exemplo.